Olá, o programa Chave do Negócio já está no ar. Eu sou o Reinaldo Gomes e você nos assiste aqui pela TV Destaque no canal 15 da NET. Acompanhe agora o que vai ser notícia no programa Chave do Negócio desta quinta-feira. Vendido para o Cavalheiro. Tudo o que você queria saber sobre leilões e ainda não tinha coragem de perguntar. Se correr, o bicho pega. Proprietários têm pressa em vender os seus imóveis por causa da velocidade da desvalorização. Mas no mercado ainda não há dinheiro. Investimento ou prejuízo. Pessoas que compraram imóveis na planta tiveram perdas. Pagaram muito mais do que eles valem depois de pronto. Você vai saber como resolver isso. E o meu convidado hoje do programa Chave do Negócio desta quinta-feira é o advogado especialista em Direito Imobiliário, Benci Paudeac. Nós voltamos em 30 segundos. Não saia daí. Muito bem, estamos de volta depois desse rápido intervalo. E para você que ligou a televisão agora, eu vou apresentar o meu convidado aqui. É o advogado especialista em Direito Imobiliário, Benci Paudeac. Benci, seja muito bem-vindo ao programa Chave do Negócio. Obrigado, Reinaldo. Prazer estar aqui. Benci, eu tenho um texto aqui que eu queria dar uma lidinha antes da gente começar a conversar sobre os assuntos que a gente tem aqui para falar sobre direito imobiliário. O setor imobiliário foi extremamente afetado pela alta de juros, desemprego, queda da renda real do trabalhador. E de acordo com especialistas deste segmento, as expectativas não são das melhores. Com projeções de uma retomada lenta e gradual, que ainda deve demorar bastante para ter esse início dessa retomada. O mercado tem sofrido muito com a queda de preços e isso faz com que o consumidor decida adiar a compra com a expectativa de que esses preços possam cair ainda mais. E do lado do vendedor, a perspectiva de desvalorização faz com que esses proprietários de imóveis tenham mais pressa de vender antes que os seus imóveis desvalorizem ainda mais. E estudiosos desse segmento, você é um deles, pedem calma tanto para os compradores quanto para os vendedores. E esses especialistas afirmam que há sim expectativas de retomada ainda no segundo semestre de 2017. Como é que você vê a questão do setor imobiliário? Como é que você vê aí o mercado imobiliário ainda em 2017? Bem, Reinaldo, o mercado imobiliário é muito complexo e é difícil você definir ele num segmento só. Porque você tem que entender que tem mercado para bens industriais, galpões, residências e até mesmo para uma classe mais desabastecida financeiramente, tipo minha casa, minha vida. São todos bens do mercado imobiliário, mas cada um deles tem uma configuração diferente. A gente trabalhava com a perspectiva de em 2017 melhorar o mercado, pelo menos parar de ter essa desaceleração, ter uma estabilidade de preço e lentamente começar a ter um aquecimento no mercado. A gente contava então com o aquecimento da economia, melhorar um pouco do nível de emprego, a inflação, graças a Deus, já caiu. O que aconteceu agora em 2017 é que teve uma movimentação política muito ruim e as perspectivas econômicas ficaram muito desequilibradas. A gente não tem certeza agora qual vai ser o próximo passo da economia, como é que os agentes econômicos vão se comportar. Então ficou muito difícil fazer a previsão para 2017, mas misteriosamente o que a gente sentiu é que o mercado, apesar de toda essa instabilidade política, o mercado parece que não se abalou tanto assim. Já se sente um pouco a melhoria no mercado imobiliário, já existe uma procura por imóveis para incorporação. Então parece que realmente o que vai acontecer é isso, um desenvolvimento lento, o mercado vai começar a se aquecer, se a política permitir. Aliás, nós conversávamos aqui fora do ar, nós dizemos que o mês passado o Brasil era um. Este mês o Brasil já é outro. Quando a gente fala em relação a investimentos, a gente sabe que há uma preocupação muito grande. Tanto investimentos internos, de pessoas que querem ou não investir na compra de imóveis, quanto investimentos de capital estrangeiro, porque as pessoas não sabem onde é que o Brasil vai parar. O mês passado o Brasil é um, dois meses era outro e hoje é outro. A gente tem uma realidade aí, que você comentou a política, a nossa política brasileira está numa crise e num gráfico de descendência total. Completo. Descendência total, com envolvimento inclusive de a possibilidade do presidente Michel Temer sair... Se afastado, não é? É, uma possibilidade razoavelmente concreta. Eu digo mais até, se pensar um pouquinho o Brasil, o quanto ele mudou de 2014 para cá, é uma coisa assombrosa. Em 2014 a gente tinha todos os índices favoráveis, trabalhava num índice de emprego bom, o mercado estava favorável, o mercado de imóveis especificamente tinha muita gente investindo, comprando imóveis na planta, contando com uma valorização futura, que até foi uma conduta um pouco descuidada das pessoas. A partir de 2014 a gente teve o primeiro problema muito sério com a Dilma, já abalou profundamente a economia. A economia também não está num compasso muito bom. E agora em 2017 a gente achou que tudo ia melhorar, veio essa instabilidade, não se sabe ao certo como é que vai acontecer. É uma pena, porque por mais que a gente ache e queira que o Brasil seja estável, a gente está muito longe ainda dessa estabilidade. Só perceber de 2014 a 2017 o quanto que mudou. Agora a gente não consegue, não é possível que a gente faça uma comparação, é uma pergunta, em relação ao que gerou uma crise econômica mundial por conta da bolha do setor imobiliário nos Estados Unidos. Aqui a gente não viveu isso, não? Não. O setor americano, essa bolha dita aconteceu realmente, é uma situação muito específica do mercado americano, não tem a ver com o mercado de hipoteca, com os títulos que são lançados, baseados nesse sentido. O mercado lá é completamente diferente. Completamente diferente. Por mais que se queira equalizar, equilibrar essas duas coisas, acho que a gente não está numa bolha, não. O que houve no Brasil, de 2008 mais ou menos, até 2014, foi uma valorização dos imóveis. Mas foi uma valorização relativamente real. Quer dizer, os imóveis realmente, aproximadamente, valiam aquele valor que se estava postulando por eles. Não era um mercado imobiliário que era uma coisa muito especulativa. A diferença fundamental é que o Brasil tem um déficit habitacional enorme. Então, em qualquer segmento que você queira operar, desde uma construção simples, um projeto Minha Casa Minha Vida, até um imóvel de alto padrão, você vai encontrar mercado. Existe um déficit muito grande, tem que ser suprido. E é um dos grandes problemas nacionais. Eu acho que é uma pena que a gente não consiga desenvolver o mercado imobiliário bem, porque, além de haver o déficit habitacional, é um segmento da economia que ajuda muito. Ela é altamente contratante, ela faz contratação em volume muito alto de mão de obra. A tecnologia nacional é extraordinária. Nós temos um sistema financeiro, possivelmente, dos melhores e mais bem estruturados do mundo. As taxas de juros, infelizmente, não facilitam em nada. E seria maravilhoso se a gente conseguisse ativar esse mercado. Mas, infelizmente, ainda não estamos nesse ponto. Eu vou chamar um rápido intervalo. No próximo bloco, eu queria falar com você. Ainda é referente a esse comportamento do consumidor. Se ele está correto em tomar essa decisão, em adiar a compra do imóvel. Ou talvez porque ele não tenha dinheiro, ou talvez porque esses imóveis barateem lá na frente, no segundo semestre ou no começo de 2018. Eu vou chamar um rápido intervalo. A gente volta daqui a pouquinho. Não sai daí. Muito bem, nós estamos de volta. E para você que ligou a TV agora, eu quero apresentar o meu convidado hoje aqui do programa Chave do Negócio. É o advogado especialista em direito imobiliário, Bence Paudeac. Doutor Bence, no último bloco, nós encerramos falando sobre um comportamento do consumidor em querer adiar a compra do imóvel que ele tem interesse. Isso, às vezes, porque precisa, às vezes nem é investimento, para os próximos meses, no próximo semestre ou no próximo ano, começo de 2018. Ele age correto, dessa forma? Então, Reinaldo, tem que separar grosseiramente. Você pode dividir em dois segmentos. Para quem quer investir, talvez fosse de uma boa cautela aguardar mais um período até você tomar uma decisão. Isso para investimento. Para investimento. Quer dizer, quem não está procurando um imóvel para residência própria, nem nada disso. Quer dizer, uma reserva de dinheiro que você aplicar um imóvel, continua achando que é um bom investimento. Que é diferente de uma pessoa que esteja procurando um imóvel para sua própria residência. Quem está procurando um imóvel para sua própria residência, eu acho que tem no mercado oportunidades muito boas. As incorporadoras têm um estoque muito alto de imóveis, tiveram muitos contratos que foram rescindidos, elas receberam de volta esses imóveis. A gente tem acompanhado que elas estão dando uma situação de pagamento, uma facilidade de pagamento muito grande. Então, para quem quer comprar um imóvel para sua própria residência, para um filho ou para um parente, enfim, não está pensando exclusivamente em direito, mas resolver a questão de moradia, eu acho que é um momento bom. Já pode começar a pensar em procurar, vai achar umas boas oportunidades, com certeza. Eu fiz uma anotação aqui de um texto que eu queria compartilhar. Com esse cenário de crise política e econômica, o mercado imobiliário, ele tem mostrado um lado que não é tão vantajoso como já foi há algum tempo e nós falávamos isso no primeiro bloco. Alguns especialistas dizem que é possível comparar o mercado imobiliário com o mercado de ações, tendo de escolher muito bem de quem está comprando e o que está se comprando. Qual a finalidade, como é que vai ser pago. E saber também quem é a construtora, porque hoje em dia a gente tem um monte de construtora envolvida em escândalos nacionais. E de repente você pega uma construtora dessa que está envolvida em um escândalo nacional e faz uma compra de um imóvel. E você acaba metendo os pés pelas mãos e vai se estrepar lá na frente. Muitos imóveis que foram comprados lá atrás, no passado, ainda na planta, eles perderam a sua valoração. Esses investimentos, para quem comprou, imaginando que lucraria com este mercado, na verdade eles tomaram prejuízos. Há como essas pessoas retomarem, perderem menos do que elas perderam nesses investimentos que eles fizeram lá atrás, no passado? Porque os imóveis, eles perderam a valoração, eles pagaram a mais e eles podem retomar esses investimentos feitos lá atrás, doutor Benz? É, essa é uma conta difícil de se fazer, porque vai depender do tipo da personalidade que cada pessoa tem. O grande erro que muitas pessoas cometeram foi o seguinte, essas pessoas que muitas vezes a gente conhece, enfim, é a causa dessa situação toda que a gente está vendo, os famosos imóveis na planta. As pessoas compraram imóveis na planta e elas deveriam pagar, historicamente, isso é um conceito econômico, você quando compra imóvel na planta, você está comprando a perspectiva de no futuro receber o seu imóvel. Esse imóvel futuramente vai se tornar uma propriedade. Você tem que pagar um valor abaixo do valor de mercado presente. E as pessoas estavam comprando imóveis pelo valor que elas imaginavam, ou que foram induzidas a achar que varia no futuro. Então, foi uma coisa de uma precaução, uma análise correta do investimento a ser feito. Pessoas foram incentivadas por toda essa questão de que os imóveis estavam se valorizando constantemente, então as pessoas pagavam 10, 12, 14, até mais mil reais por metro quadrado, contando que esse seria o valor que você alcançaria no futuro. O resultado foi que os imóveis não alcançaram esse valor, a gente está passando por uma crise econômica, principalmente no setor imobiliário muito forte, e a pessoa tem um imóvel, possivelmente que ficou pronto, e o imóvel não vale o valor que ela pagou. Não tem praticamente como você sair dessa situação sem um prejuízo. Você pode tentar minimizar. Primeiro passo, tentar renegociar essa situação com a incorporadora. Se não for possível, as incorporadoras têm uma certa sensibilidade para isso, e você consegue eventualmente uma negociação razoável. Se não for possível, o caminho pode ser o jurídico, pedir a rescisão desse contrato, depende da situação que você se encontra, é possível. Mas você não vai reaver a integralidade do valor que você pagou. A gente está falando de destrato de contrato de imóvel, é isso? Está falando de destrato. Vai depender em que situação que está, porque são várias situações diferentes. Então, houveram incorporadoras que não conseguiram terminar a sua incorporação. Houve gente que comprou e conseguiu pagar corretamente, mas chegou à conclusão de que o valor que pagou não corresponde ao valor de mercado. E teve gente que não conseguiu cumprir o seu contrato por situação econômica, perdeu o emprego, alguém na família perdeu o emprego, não conseguiu complementar aquela renda, não conseguiu aprovar um financiamento naquela fase final do imóvel. Então, são todas situações de inadimplência, mas cada uma tem uma característica própria, tem que pensar individualmente. Uma coisa que as pessoas também deveriam imaginar é o seguinte, mesmo que não tendo sido um bom investimento, uma análise que tem que ser feita é de você manter o imóvel, não fazer o destrato, não colocá-lo à venda a qualquer preço que seja, manter o imóvel contando com uma valorização futura. Provavelmente você não vai conseguir ter o resultado que planejava, mas talvez seja uma alternativa razoável para quem já está nessa situação. Aí entra aquilo que você falou, depende das pessoas que compraram. Se compraram para investimento, se compraram para moradia. Se comprou para moradia, eu acho que a pessoa vai acabar ficando, aceitando o contrato e vai se manter, vai se ajustar. Agora, quem comprou para investimento, já existe jurisprudência nesses casos? Já, a coisa está começando a se definir. Ainda não tem uma posição perfeitamente consolidada nesse sentido. Porque você tem a questão da... Se você comprou o imóvel e a incorporadora cumpriu a obrigação dela, entregou o imóvel, quando você pede uma rescisão, você não vai conseguir receber 100% do valor que você pagou. A justiça tem entendido que se tem que devolver entre 80% e 90%, o que faz um certo sentido, porque, afinal de contas, a desistência veio da sua parte. Existem outras questões também que estão se discutindo, que é o valor da comissão de corretagem, outras taxas que estão sendo cobradas. E hoje a corretagem é permitida que seja cobrada do comprador. Doutor Bense, eu vou chamar um rápido intervalo. A gente volta a falar sobre essa questão do setor imobiliário. A gente volta daqui a pouquinho. Por favor, não saia daí. Um abraço. Muito bem, estamos de volta. E para você que ligou a TV agora, o meu convidado hoje do programa aqui, a chave do negócio, é o advogado especialista em direito imobiliário, doutor Bense Paudeac. Doutor Bense, nesse bloco eu queria falar com você sobre leilões. Como é que funcionam os leilões de imóveis? E quem participa, quem tem direito, quem compra, quem vende nesses leilões de imóveis? Bom, existem duas categorias, grosseiramente, de leilões. Os leilões judiciais e os extrajudiciais. Economicamente, o mais interessante é o leilão judicial, onde você consegue adquirir um bem por um valor mais, bem abaixo do valor de mercado. Mas tem um prazo de amadurcimento de todo esse investimento relativamente cumprido. É difícil de analisar, tem que prestar muita atenção. Os leilões extrajudiciais, são leilões promovidos por bancos, em vista de inadimplência, de quem contraiu tipos de financiamento e não conseguiu cumprir. Eles têm um prazo de solução, normalmente, mais rápido, mas o preço praticado nesses leilões extrajudiciais é mais próximo do mercado. E qual a vantagem de participar de um leilão desse, por exemplo, quem está comprando o imóvel? A grande vantagem é o preço. Porque, até uma questão, você deveria ser proibido de participar de um leilão para pagar o valor de mercado deste bem. Para pagar o valor de mercado, você tem que ser abaixo, porque você tem que resolver uma série de questões jurídicas. No caso do leilão judicial, cabem recursos. Então, a solução dessa aquisição pode demorar bastante tempo. Então, na área cível, hoje, se trabalha mais ou menos na faixa de 60% do valor da avaliação do imóvel. A trabalhista trabalha com um porcentual mais baixo, de 40%. Então, esse é o valor. Você tem que ter em mente que você não deve pagar o valor de mercado, você vai fazer um bom investimento, mas você não sabe o prazo com que você vai conseguir terminar completamente o processo. receber a posse e usufruir do imóvel. Entendi. E quais bens podem ou não ser leiloados? Praticamente todos os bens podem ser leiloados. Existem algumas limitações, mas tem que ser analisadas caso a caso. Por exemplo, os imóveis, em tese, podem ser todos leiloados. Mas, por exemplo, um imóvel que seja bem de família, em algumas circunstâncias, ele não pode ser leiloado. Na verdade, não pode ser penhorado, e não podendo ser penhorado, ele não pode ser leiloado. Mas, em princípio geral, todos os bens estão suscetíveis de penhora e leilão. Numa pergunta anterior, você estava falando a respeito de avaliação de preços. As pessoas compram porque a vantagem dos preços são maiores do que você comprar um imóvel sem estar em leilão. Como é que é feita essa avaliação de preço desse imóvel? Então, vamos falar dos leilões judiciais. No caso dos leilões judiciais, vou supor, na área cível, é feita uma avaliação por um perito, é feito um laudo, e essa avaliação deveria representar o valor de mercado do imóvel. No caso da Justiça do Trabalho, o próprio oficial de justiça que faz a penhora, ele também é avaliador. E esses são os valores pelos quais se parte, esse é o primeiro valor que o imóvel vai ser oferecido, ou bem vai ser oferecido no mercado. Numa segunda oportunidade, o juiz vai fixar o valor mínimo, que no caso da cível, normalmente é na faixa de 60%, e na trabalhista, 40%. Esse é o valor mínimo. Então, avaliou um imóvel em um milhão, ele vai para a leilão por um milhão de reais. Na segunda praça, o juiz vai fixar o valor mínimo, no caso, proporcionalmente, seria 400 mil reais, no caso da trabalhista. Tem uma pergunta que eu tenho curiosidade, e eu queria entender o que é. O que significa leilão unificado? Leilão unificado é uma forma que a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, tem empregado. Que é o seguinte, antigamente, você tinha, por exemplo, cada vara fazia um leilão num dia e numa hora diferente. Então, você tinha que ler no diário oficial, localizar aqueles leilões, e cada dia uma vara fazia um leilão numa hora de um bem diferente. Os leilões unificados são, principalmente na área trabalhista, se está empregando, é uma oportunidade onde se faz num auditório, onde são centenas de bens que são enviados para leilão no mesmo dia. É um leilão realizado por um leiloeiro, é um auditório, é tudo filmado na presença de juiz, na presença de polícia, até para acompanhar a regularidade da situação. Então, você tem a vantagem de que você vai uma ou duas vezes por semana no fórum, e você tem algumas centenas de bens indo para leilão. Você não precisa acompanhar vários editais com datas diferentes. Fora do ar, nós conversávamos aqui a respeito de impostos, IPTU, por exemplo. IPTU é um imposto que é cobrado sobre imóveis. Pessoas que têm dívidas ativas em municípios de IPTU, elas podem ter os seus imóveis leiloados pelo município, pelas prefeituras? Podem. IPTU é um tributo e a cobrança desse tributo é regulamentado por uma lei, Lei das Execuções Fiscais. Pela Lei das Execuções Fiscais, é permitido fazer a penhora de um imóvel, é possível fazer com que esse bem seja enviado para leilão. É uma execução como qualquer outra, apesar de ter um rito específico para se tratar de tributação. Sim, como é que a prefeitura pode fazer isso? Por exemplo, as pessoas que moram no imóvel, nós temos também um problema social envolvido nesse problema. Muito grande. Você consegue leiloar o imóvel de uma pessoa que está morando no imóvel? Consegue, isso não é impedimento. E ela vai para a rua? Então, ela tem um argumento de defesa que seria o bem de família. Então, o bem de família é uma proteção que a lei confere à pessoa para resguardar o bem em que ela mora, o bem que ela utiliza como fonte das suas dicas, quer dizer, a residência da sua família. Então, esse bem, em tese, seria impenhorável, a não ser em umas situações específicas, como se você é fiador, ação de alimentos, enfim. Fora essas situações, esse bem seria impenhorável. Agora, o trabalho da municipalidade é cobrar as dívidas. Ela pode ter uma limitação de ordem social, porque realmente é muito complicado. Se forem centenas ou milhares de imóveis para leilão, vai haver uma quantidade muito grande de pessoa que vai perder seu próprio imóvel. E acho que, politicamente, é meio complicado você criar essa situação socialmente constrangedora. Mas, por lei, é permitido, sim, fazer a penhora, fazer o leilão. E, eventualmente, é feito, sim. Em São Paulo, existem alguns leilões designados de imóveis por cobrança de tributos, inclusive IPTU. Muito bem. Você, telespectador, que ficou curioso e tem muitas perguntas para fazer a respeito do direito imobiliário, você pode consultar aqui o nosso convidado, o doutor Bense Paudeac. Eu vou passar aqui agora os seus contatos, doutor. Qual é o seu escritório? Como é que a gente te acha? Eu trabalho em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Meu escritório é na Rua dos Pinheiros, número 167. Rua dos Pinheiros. Rua dos Pinheiros, número 167. O telefone é 3068-9488. Vamos repetir? 3068-9488. Ok. E eu terei imenso prazer em atender qualquer pessoa que me liga. Muito bem, nós chegamos ao fim do programa Chave do Negócio. Eu queria, mais uma vez, agradecer a sua presença aqui conosco. O prazer foi todo meu. Espero ter sido esclarecedor em algumas questões. E agradeço a você também, telespectador, que ficou conosco até agora no programa Chave do Negócio. Eu aguardo você na próxima semana. Até lá, fiquem com Deus. Aproveitem o final desta quinta-feira. Um abraço, até a semana que vem.